Hoje, quando a gente fala em infraestrutura, a gente fala princípios básicos que o grupo econômico de trabalho trabalha diariamente. Isso é qualidade, processo e resultado. Qualidade, nível de serviço, eficiência. Processo é organização. Então, planejamento do início, do meio e do fim. E, no final, resultado, que é o que importa. É gastar a sola de sapato, não existe almoço grátis e a gente tem que estar muito atento a isso.